Vida Alegria, vida, vida, prazer, vida é a luz do dia Vida, 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 vida é o amor Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida é alegria, vida, vida, prazer, vida é a luz do dia Vida, 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 vida Vida é o amor, vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida, vida é assim Vida, vida é assim Vida, vida humana Vida, vida é assim Vida, vida é assim Vida, vida humana Vida é alegria Vida, vida é prazer Vida é a luz do dia Vida, vida vivida Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida é sonho e paixão Vida é alegria Vida, vida é prazer Vida é a luz do dia Vida, vida vadia Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida é sonho e paixão Vida é a luz do dia É cor e confusão É sonho e paixão É cor e confusão É sonho e paixão É o, é o Lele É o, é o Lele E o lé lé E o la la E o le lé E o lé lé E o lé lé E o lé lé E o, e o la la E o, e o lele E o, e o la la E o, e o lele E o, e o la la E o, e o la la